Bem, meus amigos, resultado da Loto Fácil, concurso 28, 24, de 29 de maio de 2023. Esse daqui foi o resultado. Esse é o resultado, 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25. Vamos ver quem ganhou. Teve duas apostas, hein? Duas apostas, ganhou 2 milhões e 119 mil, cada uma aí, 313. Olha só, uma aposta da cidade de Juriti, no Pará, e uma de Agrolândia, de Santa Catarina. Alguém já ouviu falar nessas duas cidades? Eu não, Juriti, mas a Agrolândia também não. Vamos falar sobre a cidade de Juriti. É uma cidade localizada na margem do rio Amazonas, no oeste do Pará, com cerca de 55 mil habitantes, pelo censo de 2016. Olha só, a outra cidade que teve um ganhador da Loto Fácil, com mais de 2 milhões. Agrolândia, município de Santa Catarina. Agrolândia é um município brasileiro do estado de Santa Catarina, localiza-se a micro região do Rio do Sul, tendo como principal atividade econômica agropecuária, e foi colonizada pelos alemães, que são a principal etnia. E o principal acesso ao município é pela rodovia SC-426, a partir da BR-470. Olha, uma população de 11.013 habitantes, censo de 2020. Ela foi fundada em 25 de julho de 1962, é muito nova, apenas 60 anos. Isso no censo de 2020. Bacana, hein? E aqui tem um ganhador da Loto Fácil, com mais de 2 milhões.